E tinha o show dele, que como que chamava o show dele, hein? Ai meu Deus, eu vou lembrar Era um, não sei que sabe, não sei que sei lá Não bateu, valeu, como é que é? Meu Deus do céu Mas tinha um show dele que era fodão, era o Terço Insano do Diogo E aí ele levava todo mundo, ele fazia questão, sabe assim, tipo De ajudar com passagem aérea, com hotel Era incrível isso, ele foi profissionalizando a gente Era muito legal, de verdade Você sentia artista já, né? Muito, você fala, cara, a gente ia rachando todo mundo no mesmo carro do Danilo A gente tinha, vou te falar, eu dividia quarto com eles A gente não tinha dinheiro pra ter quarto separado Eu dormia com o Danilo e com o Rabin Cara, quando o Diogo contratava, era Meu, eu vou fazer, ele vai me levar pra Curitiba de avião Era maravilhoso, sério, era muito legal E também uma puta experiência de assistir ele e comediantes de lá Que já dominavam E também o Comédia em Pé no Rio É, foi meio ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Então assim, o Porchat, o Caruso, o Cláudio Torres, o Paulo Carvalho Era muito legal A gente foi, todo mundo meio que se encontrando Uma cena acontecendo, meio pipocando Foi uma fase muito legal mesmo, né? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri